Na 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 Diretamente é Yeah Distante Love Fuck Gente de Mike Yeah Melhor vestido Ela que lança O kit da moda Se o Philly se joga de arte em Miami É Piauí em Floripa de BMW Revicou as artista Brum Olha às invejas, olhando a morena rosa Explodiu os olhos gordos no Flaes O meu BRUM Entrou no poximacai Deixa esse estilo O nome dessa bela Olha às invejas, olhando a morena rosa Explodiu os olhos gordos no Flaes O meu BRUM Entrou num post de Maca, investimento dela Deixa em sigilo o nome, essa bela é a Alô Mike, brabão demais O melhor vestido, ela que lança O kit da moto, que os filhos se jogam De arte em Miami, é Piauí em Floripa De BMW, teve grãos artista Olha as invejosa olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou num post de Maca, investimento dela Deixa em sigilo o nome, essa bela Olha as invejosa olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou num post de Maca, investimento dela Deixa em sigilo o nome, essa bela Olha as invejosa olhando, a morena rosa Explodiu os olhos gordos no flash, sumiu Entrou num post de Maca, investimento dela Deixa em sigilo o nome, essa bela é a Alô Mike, brabão demais Eu sei o nome, essa bela é a A morena, a morena acaba de ser E seげu o nome, essa bela é a DJ Maquia, tu ao es interesse Diretamente Pista de Lafax Gente de Maqui Pista de Lafax